Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Na noite dessa segunda-feira, 12 de junho, alunos da unidade da UERGS de TAPES realizaram um protesto no centro da cidade e também em frente ao estúdio da Lagoa TV. Os manifestantes reivindicaram a segurança pública e a iluminação pública no entorno da universidade. Teremos as autoridades aqui, por causa de falta de uma iluminação. Hoje, falta o tempo de arrastar uma acadêmica para dentro do mato. Segurança! 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 Teve mais uma vez um episódio de assalto na nossa universidade. A mão armada, uma acadêmica que estava indo para a UERGS. O cara acabou tentando arrastar ela para dentro do mato, com uma arma apontada na sua cabeça. Mais uma vez, é um descaso com a iluminação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no município de TAPES. A própria questão da segurança da nossa universidade. Mais uma vez, a gente está aqui reivindicando, isso já é uma questão antiga da segurança do nosso campus. Vamos esperar que algum estudante perca a vida para que se tome providências? Será que é assim que tudo acontece em nosso país? Primeiro se acontece e depois a gente toma providências? Chega! Basta! A gente quer reivindicar novamente, a gente quer soluções. Não é apenas conversas de boteco que ficam entre que vou resolver isso ou jogando para a questão estadual ou municipal, que de ninguém é culpa. A gente quer soluções, a gente precisa de soluções. E principalmente na nossa universidade, que vem desenvolvendo o município de TAPES e a região no qual ela faz parte. Ao vivo, no programa Grenal de Mesa, representantes dos alunos confirmaram que houve uma tentativa de assalto e violência contra uma jovem estudante. Um homem armado rendeu a jovem e tentou arrastá-la para uma mata próxima. Mas mais uma vez, é apenas oito horas e a Câmara de Vereadores já está fechada. Foi esses vereadores que a gente elegeu? É para isso que a gente quer? Para que eles ganhem um salário que estão ganhando para trabalhar menos de uma hora por semana? Vamos na casa dele lá agora, acordar ele que está dormindo. Vamos lá na casa dele, acordar ele. E eu pago o salário dele. Vamos lá na casa dele agora. Não vai fazer barulho aqui na avenida. Vamos lá na casa dele. A Brigada Militar foi acionada e realiza buscas aos suspeitos. Em caso de informações, entre em contato com a corporação através do telefone 998729795.